Olá, torcida linda do Botafogo nos embalos de sábado à noite aqui no Nilton. O negócio tá animado aqui nos arredores, hein? Tá rolando somzinho, churrasquinho. Tá cheio, tá cheio. Hoje a casa cheia porque é um jogão. Já tava com saudade do nosso estádio. Olha ele aí, ó. Senta-se aqui, você que está fora do Brasil, fora do Rio de Janeiro, não pôde vir. Senta-se aqui. Isso aqui é a Rua da Norte, ó. André aqui. Eu te conheci, eu te sigo. Vamos ganhar hoje, né? Se Deus quiser. Eu moro em Fortaleza, não moro no Rio. Sério? Eu morei aqui muito tempo, passei no concurso lá. Que sortudo. Fortaleza é bom demais. E aí, o Botafogo vai ser campeão, se Deus quiser, da Libertadores no Brasileiro. Amém, amém, Marcelo. Beijo pra Fortaleza. Vamos virar aqui na Rua da Leste. É a Rua da Galera. Hoje eu não estou sozinha, estou muito bem acompanhada das minhas duas grandes amigas que eu amo. Tata e Lê. Tata vai assistir da Oeste, né? Vai me abandonar. Tô, hoje não vai ter uma dúvida de nada, né? Não vai falar, mas um prévio vai lá. Olha, a Tata está com um Instagram muito legal, faz propaganda. Arruba três estrelas alvinegras, muitas notícias, rios, tudo relacionado ao Botafogo. Isso aqui, Marcelo. Três estrelas alvinegras, sigam aí. E a Lê vai ficar comigo. Foi muito tempo. Com certeza, Vitória, 3 a 0. Hoje é pé quente aqui, ó. Três, ó. 3 a 0. Três estrelas alvinegras e 3 a 0. Tá bom. Vocês então vão ver o vídeo lá dentro da gente, ó. Levando cerveja, né? Deus quiser. Vamos entrar com a gente, tá? Bora, né? Dois mineiros, Anderson e Fabi, botafoguenses. Como é que vocês foram torcer pro Botafogo, lá do sul de Minas? Tá louco. Lá tem muito Botafogo e no Brasil inteiro, né? É. Coisa de coração. Botafogo é muito grande. Vieram só pro jogo. Só pro jogo. Nada de Rock in Rio, né? Rock in Rio deixa pra lá, né? O jogo é mais importante, mais maneiro. Isso aí é história. Vontade de ver o Botafogo campeão. E esse ano vai dar tudo certo. Amém. Quem anda? E eu virei Botafoguenses em verdade em 89, segundo o Maurício. Ah, muito bom. A boca da equipe da Globo. Isso aí. É isso aí. Aí depois disso, nada mais mexe. É tudo uma paixão sem limites. E qual, assim, gíria lá de Minas que vocês usam assim, por exemplo, pra xingar o juiz? Tem alguma gíria assim? É, são os palavrões mais pesados do mundo que a gente não pode falar aqui. Enquanto vai ser o jogo, vai ser 3 a 1, com Almada a 8 e se encanta. Olha, hoje o Vitor do Fala Fogão está muito bem acompanhado dessa princesa, que ela faz uns vídeos maravilhosos. Tiquinho. 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 A Luna é muito Botafogo e veio aqui só pra confirmar a vitória. É isso aí. Eu estou tranquilo. Aí, nossa mascotinha da sorte. Beijo. Manda beijo. Nossa, o repórter Emirim é Henrique Glorioso. Henrique, faz um mini pré-jogo aí. Do que você acha que vai ser hoje aqui? Um passeio por Corinthians, cara. Tem que ir lá com cuidado com o Depay, hein? E pede pra te seguir lá nas redes sociais. Ó, me segue aí, arroba Henrique Glorioso. Arroba Henrique Glorioso no Instagram. Você faz pré-jogo. Tudo. Pós-jogo, pré-jogo, durante o jogo, tudo. Gente, olha, ontem a folgada completou 43 anos. E eu tô aqui com o filho de quem começou tudo isso, né? Nosso queridíssimo Russão, que deixou o Eitor, que faz um belíssimo trabalho. É emocionante, né? Seu pai com certeza tá feliz de onde ele estiver. Bom, Aline, primeiramente, boa noite a você. Obrigado aí pelo prestígio aí de você vir aqui. Chegando um pouquinho no final, ainda não deu pra pegar ainda quem a gente tá entrando. Vamos te dar um beijo, vamos te dar um beijo. O sinto organizado entra cedo, né? É, isso aí. Então a gente chega aqui. Nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. Isso aí. A Aline sabe disso. Medicação total. A Aline agora é uma grande revelação aí do mundo do samba. Ah, é? Queria te parabenizar também pelo samba vencedor. Parabéns. Obrigada. E obrigado aí pelas suas palavras. A juventude tá começando a nos procurar porque a Folgada é considerada uma torcida de velha guarda. É sim. Mas a juventude tá se interessando pelo trabalho da Folgada e isso é bem importante aí pra continuidade, né? É, com certeza. Pra você ver ali, depois você pegar a bandeira ali, a bandeira pintada a mão. São umas coisas que você não vê. Olha lá, a bandeira, ó. Aí você pode ver. Olha a bandeira, ó. Isso é pintado a mão. Linda. Lindo. Agora fazem nas gráficas, fazem uma coisa assim, muito, assim, técnica. É artesanal aqui, né? É a raiz. É a torcida raiz. Exatamente. Procura mantém isso aí, Aline. Um beijo. Vamos ganhar hoje. Felicidade pelo seu canal, pelo seu trabalho. E parabéns a você. Eu sou o seu admirador, tanto no livro quanto no samba. Procurei te ajudar lá da maneira que eu curto também no livro. Estou muito também feliz por causa disso. Também sou sua fã. Um beijo. Te procura a gente aí, aqui, Dr. Padilla. Olha, a galera da Folgada fica aqui. Entra nas redes sociais lá, se quiser informação, nós estamos aí. Isso aí. Rua da Leste. Só procurar aqui o Heitor. Viu? Bora pro jogo. Ali. Beijo. E vamos entrar. Vamos entrar. Falta meia hora, meia hora. Ganhamos. E bora entrar. Bora entrar. Já tudo apagado pro espetáculo de luzes. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Ó, vai ter alguma coisa ali. Tá vendo? Tem uns arames, ó. Tem uns arames, ó. Surpresinha. Obrigada! As bandeiras lá, igual o antigo do Maracanã, né gente? Essa é a Sofia, de nove anos. Se produziu toda pra vir no jogo, né Sofia? Você veio ver quem? Qual jogador que você gosta? Luiz Henrique. Ah, Luiz Henrique. Escolheu bem, hein? Quantos anos que vai ser o jogo? 3 a 0. 3 a 0. Bom, bom. Você gosta de cantar as músicas do Botafogo? Gosto. Qual que você mais gosta? É... Ó... O Bonhoso é o meu grande amor. Te amo fogo, te amo fogo, te amo fogo. Boa, boa! Vai! Baito, beij! Boa! 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 Quando você joga, não importa nada É divertir Esse sentimento ninguém entendia Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Viva a terra, vamo, vamo Se a terra é viva, vamo Viva a terra, vamo, vamo Viva a terra, vamo, vamo Viva a terra, vamo, vamo Não foi assim, até minha vida acabar! Vitinho fazendo sua estreia. Vai, Luiz! Vai, Luiz! Isso! Ah! Pô, ninguém! Ai! Quase! Ai, ai, ai! Caraca! Hoje temos que vender! Ai! De novo! Já era pra ter uns três tempos, né? Vamos fazer esse moleiro aí? Olha só! Que linda! Quantas crianças aqui, ó! Eu tô no campeão! Pra ser campeão, hoje temos que vencer! E hoje vamos ver! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, Vai Um minuto depois, o Caronco marcou o pênalti, nem vi o lance, tava comemorando aí. Merde, vai perder. Aqui tem goleiro. Fogou, finalizando, finalizando, fogou, já foi a rede, até a minha vida acabar. Gente, primeiro tempo, 1 a 0, Botafogo. Segundo tempo, mudamos de lugar pra ficar mais perto do gol aqui. Quem mudou também, ó, o Corinthians mudou o uniforme, que tava muito parecido com o Botafogo. Eles voltaram todos de preto, o Botafogo também mudou o short. Tava de short preto, agora tá de short branco. Olha, o Caronco tá indo olhar o VAR, porque é um outro provável pênalti. Marcou. Vai perder de novo. Vai, vai, vai. O Almada hoje se encanta. Pereno! 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 Pereno, 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 pereno. Não se fosse ter quem dar a roupa. Ai meu Deus do céu! Foi quase! Fim de jogo! 2x1! O Alex Telles ali que entrou no segundo tempo, estreou com a camisa do Botafogo agradecendo. Mais três pãozinhos, né Lê? Continuamos lá na liderança. A Lê, ela só me faz, mas a outra. Hoje, 2x1! Porque não fosse goleiro, né? No Corinthians. Ele ama como a gente gosta. Essa camisa aqui vai vir porta, né? É, essa camisa, esse portão e a minha calça alegre. Chegou lá hoje. Então é isso. Então eu estou em uma casa aqui no Niltão, quarta-feira, Libertadores. Vai ser um rosaico do histórico. Eu estarei aqui sempre sem rosaico. Olha aí, pessoal! Olha lá! Recado, recado! Olha, quando eu tava no segundo tempo, eu virei pra Letícia e falei assim, Leia, não vi nada demais ainda nesse Almada, ele não fez, perdeu um gol, né, não fez gol ainda, aí o que você falou? Aí eu falei assim, ele não tem noção de jogo, não sei se ele não tá muito acostumado ainda ao jogo, como é que é que se joga aqui no Brasil, enfim, ele não tem muita noção, ele fica parado, vendo pra onde olha a bola, pois bem. Deu 30 segundos, 30 segundos. Quando a gente falou isso, a bola tava indo pra lá no ataque do Corinthians, quando a bola voltou, ele fez o gol, ele fez o gol, a gente se olhou, eu falei, caraca, retiro tudo que eu disse, nunca critiquei. Dito isso, a partir de quarta-feira, a gente começa a conectar todos, ninguém mais passa batido. Cara, foi muito bizarro, foi muito em cima da hora, assim, do que eu falei, eu não dava pra ser comentarista, não. Não, funcionou. Quero estar no centro dos maiores eventos esportivos, mas sente que falta experiência? Eu, Aline Bordalo, sou jornalista esportiva desde a década de 90, quando ainda não havia muitas mulheres cobrindo futebol. Não foi fácil, mas o segredo pra quem quer chegar lá é aprender com quem já trilhou esse caminho. Eu sou o Alexandre Araújo, jornalista e radialista, já cobri muitas Copas do Mundo e Jogos Olímpicos, o que me trouxe até aqui foi um conjunto de técnicas e conhecimentos, que eu vou compartilhar com você o nosso curso de jornalismo esportivo. Você terá acesso a técnicas essenciais e o conhecimento necessário para se destacar no jornalismo esportivo, seja no seu próprio canal ou trabalhando numa emissora. Você vai aprender tudo o que você precisa pra transformar sua paixão pelo esporte numa carreira de sucesso. Com quase 30 anos de produção, eu vou te ajudar a chegar ao topo. O esporte não espera sua carreira também não. Comece agora a sua jornada para você se tornar um profissional no jornalismo esportivo. Inscreva-se já no curso de jornalismo Gordal e Araújo e comece a transformar o seu sonho em realidade.